Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 17 de outubro. Mais de 150 mil crianças ainda precisam se vacinar contra a polio. Drenagem no Arroio Dilúvio já retirou mais de 35 mil metros cúbicos de detritos. As novas tendências no mercado de trabalho. As pioneiras do futebol e os destaques da agenda cultural. Um investimento de 11 milhões de reais para tirar os detritos do Arroio Dilúvio na capital. A Prefeitura trabalha em duas frentes. Areia acumulando nas curvas ou formando ilhas no centro do curso d'água. Nas margens, verdadeiros bolsões de todo tipo de plástico flutuando. Desde março, a operação de dragagem do Arroio Dilúvio já retirou mais de 35 mil metros cúbicos de material. A escavação atinge pelo menos um metro de profundidade e forma montanhas, que depois de 15 dias são levadas para o aterro sanitário. O trabalho hoje é realizado em duas frentes. Estamos aqui então na esquina da Ramiro, na Ipiranga, esquina com a Ramiro, mas também lá próximo a Antônio de Carvalho, onde a gente começou lá. Mas a gente já fez o serviço na esquina Salvador França, na Silva Só. Então daqui nós vamos até próximo à Avenida Zenha e de lá da Antônio de Carvalho a gente vem vindo também. E a gente tem uma questão de licenciamento para trabalhar na Foz. Lá é onde tem a maior quantidade de resíduos, onde a gente vai trabalhar. Mas tem uma questão ambiental ali que a gente já está licenciando. E aí quando a gente chegar lá a gente vai conseguir também ter um volume ainda maior. Finalizadas as licenças, a Prefeitura projeta retirar mais de 150 mil metros cúbicos de detritos na área próxima à junção com o Guaíba. E o arroio dilúvio é estratégico para o sistema de drenagem da capital. De uma forma ou outra, as águas das chuvas de diferentes regiões acabam no dilúvio para chegar ao Guaíba. O assoreamento acontece naturalmente, mas a areia não é o único resíduo. A areia que tem na roda dos veículos, ele recebe chuva, água da chuva de vias que não tem pavimento. Então é normal um determinado nível de resíduos. O que nos surpreende muito é nós já termos tirado mais de 1.600 pneus de dentro do dilúvio. Um resíduo que tem logística reversa. Quando tu compra o teu pneu, tu vai lá e entrega o pneu antigo. E a empresa tem essa obrigação legal de fazer a destinação correta. Nós encontramos carrinho de supermercado, encontramos bicicleta de aluguel. E sem falar, uma infindável quantidade de garrafas PET e sacolas plásticas. A gente vive uma verdadeira pandemia de garrafas PET que a gente precisa enfrentar isso de algum modo. De um lado, a prefeitura trabalha com a educação ambiental e de outro, com o plano de dragagem permanente. O investimento da operação atual chega a 11 milhões de reais. Que isso não se repita, que a gente não tenha que ter uma ação tão grande, tão volumosa, com tanto investimento pesado que a gente está tendo que fazer aqui. A gente conseguir trabalhar sempre, sem parar, a gente vai conseguir ter o dilúvio sempre na sua funcionalidade a pleno. E não precisar fazer essas megas operações mantendo ele no seu escoamento perfeito. Agora nós vamos falar de saúde, pois mais de 150 mil crianças ainda não receberam a vacina contra a poliomielite no estado. A cobertura, que deveria chegar a 95% da população entre 1 e 4 anos, está em 72%. Por conta da baixa adesão, a campanha de vacinação foi estendida no Rio Grande do Sul e segue até sábado. Para a gente entender a importância de alcançar a meta de imunização, a gente fala com o médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Divina, o Sidney Alves, do Santos Júnior. Doutor, a gente fica com aquele receio realmente que já é resultado de um alerta do Ministério da Saúde de que a polio possa voltar. Qual é o risco que a gente assume quando mantém essa baixa adesão à vacinação contra a poliomielite? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Bom, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de chamar atenção em relação a esse assunto tão importante, tão fundamental aí na vida de todos nós. A gente sabe que vacinas em geral, tanto a vacina contra polio, e nós tivemos agora recentemente também a experiência com a vacina contra a COVID, as vacinas em geral elas precisam ter uma cobertura, uma taxa de cobertura elevada para a gente poder usufruir do seu benefício. É evidente que a vacina tem um impacto individual, que acaba sendo a motivação principal para as pessoas procurarem a administração de vacinas, mas a gente também tem uma preocupação em relação à população, digamos assim, e essa proteção para a população, ela exige uma taxa, uma adesão da população, das pessoas, a vacina bem elevada, né? O Ministério da Saúde trabalha com metas para a maioria das vacinas de administração em 95% da população que é alvo daquela vacina, né? E para polio é da mesma forma, a gente precisa ter taxas elevadas de adesão para podermos prevenir a ocorrência da doença. Essa doença é uma doença que nós não observamos no Brasil já há muitos anos, né? Desde 89 que nós não temos casos de poliomirite no Brasil. Por isso que se diz que ela é erradicada, né, doutor? Tem algumas que se falam em ser controlada e essa se usa o termo erradicada, né? Erradicada, exato. E isso é fruto do sucesso da vacinação contra essa doença. Desde 94, o Brasil tem certificado de país livre da polio, né? A doença é erradicada no nosso meio desde então. Mas ela não foi erradicada no mundo inteiro. Então, na medida que existe essa potencial ameaça, né, ou a circulação de vírus em outros lugares, a proteção para a nossa população, né, especialmente para as nossas crianças, depende de taxas adequadas de vacinação. E a polio, ela também era chamada de paralisia infantil, né? Qual, assim, o prejuízo que ela traz para a saúde, para quem eventualmente não se lembra dessa doença, né? Que dano que ela traz para essas crianças que não se vacinam? É, a polio é uma doença que... O vírus da polio, na maioria das vezes que ele infecta uma pessoa, ele não causa grandes problemas. Mas nas pessoas, em torno de 85%, 90% das pessoas, tem infecção que a gente chama assintomática. Contudo, na outra porcentagem, né, nas demais 10% a 15% das pessoas que se infectam, ele causa uma doença que tem um potencial de gravidade e, principalmente, de causar sequelas muito elevadas. Então, as pessoas costumam ter, num primeiro momento, dor de cabeça, dor de garganta, febre, pode ter náusea. Em algumas pessoas, isso, após alguns dias, acaba evoluindo com o comprometimento do sistema nervoso central. E aí, a doença pode causar meningite, que por si só já é uma complicação grave, mas em uma parcela das pessoas, acaba aparecendo também aquilo que a gente chama, tecnicamente, de paralisia flácida. A pessoa, o paciente perde força, né, e essa perda de força, ela pode ser só de alguns grupos musculares, assim como pode comprometer os quatro membros, por exemplo. Então, a pessoa pode ter uma tetraplegia, né, pode perder a força completamente dos membros dos braços e das pernas em decorrência do vírus. E, quando isso acontece, a chance de a pessoa ficar com uma sequela a longo prazo, ela é bem elevada. Então, e isso acontece ao longo de poucos dias. Então, a gente tem uma criança, né, que até um determinado momento não tinha nenhum problema de saúde e que, ao longo de alguns dias, cinco, seis, sete dias, ela pode, né, acabar desenvolvendo um comprometimento muito severo e que vai comprometer a sua vida para sempre, né. É muito grave, né, doutor. Então, a gente reforça que os pais, né, as mães, as pessoas responsáveis pelas crianças, levem, então, né, para fazer essa imunização contra a polio. E eu agradeço demais a sua entrevista, o médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Divina, Sidney Alves dos Santos Júnior. Muito obrigada, viu, doutor. E a gente reforça, né, que todo mundo vacine, busque a vacinação e já coloque em dia, né, a caderneta aí das crianças. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde. Também reforço o convite e, na verdade, um chamamento aí para que as crianças não podem fazer isso por si. Elas dependem necessariamente de que alguém as leve para vacinar. Então, que os responsáveis se sensibilizem, né, com a potencial gravidade dessa doença e que a gente consiga prevenir e evitar que ela volte para o nosso meio. Lembrando que a campanha, né, ela vai, então, até o sábado. Então, vale a pena correr aí e aproveitar as unidades de saúde, né. Muito obrigada, viu, doutor. Obrigado. Uma boa tarde. Boa noite. Boa noite. Para vocês também. E segunda-feira, dia em que muitos, né, procuram as agências de emprego atrás de uma vaga no mercado de trabalho. Mas uma pesquisa aponta também que pedidos de demissão voluntária aumentaram em todo o mundo, inclusive no Brasil. De janeiro a maio, quase 13 milhões de brasileiros procuram outras oportunidades de emprego, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E essa é uma nova tendência do mercado de trabalho, em que os trabalhadores buscam mais flexibilidade para organizar a vida. Depois de 12 anos trabalhando com carteira assinada, Mariana pediu demissão e decidiu abrir um negócio próprio. Em parceria com duas sócias, ela montou uma clínica de fisioterapia focada em pacientes adultos com lesões neurológicas. Além de crescimento profissional, buscava mais tempo para cuidar de si e da família, para a alegria do filho Antônio. Agora que ela já não precisa bater ponto, os horários ficaram mais flexíveis. Eu tenho essa flexibilidade de sair mais cedo, de buscar meu filho na escola, de poder ficar um pouco mais, almoçar com meu marido, que eu não conseguia fazer. Então, eu estou muito feliz de como eu estou hoje. Especialistas avaliam que a pandemia acentuou a busca por mais qualidade de vida e autonomia no trabalho. O autogerenciamento é uma tendência. Nos Estados Unidos, a insatisfação com os baixos salários e as muitas demandas do emprego gerou, inclusive, uma onda de demissões conhecida como a grande renúncia. No Brasil, esta professora e consultora de recursos humanos avalia que o movimento tem características diferentes. Lá, o movimento iniciou por pessoas que estão na base da pirâmide, que estavam buscando melhores condições de trabalho. Nós, aqui, temos uma série de direitos garantidos pela CLT, pela nossa legislação trabalhista, que nos Estados Unidos eles não têm. Mas é preciso cautela na hora de fazer uma transição de carreira. Segundo a professora Carmen, estudos revelam que 25 a 35% das pessoas que pediram demissão não conseguiram se realocar no mercado de trabalho e se arrependeram. Tem mercados que estão potentes, estão aquecidos, e aí essa pessoa não vai ter problema, como a área da tecnologia, por exemplo. Mas outros mercados, nem tanto. O ideal é a gente poder trabalhar com planos paralelos. Num primeiro momento, não simplesmente chutar o balde e ir para uma outra oportunidade. O ideal é a gente sempre fazer uma experimentação nesse plano B. Foi o que fez a Mari. Depois de abrir a clínica, ela seguiu trabalhando no antigo emprego por mais de seis meses. Eu abri a clínica em fevereiro e eu fiz essa escolha de sair agora em setembro. Foi uma decisão muito difícil, porque a gente tinha um salário fixo e agora eu não tenho, agora eu sou autônoma. Mas, ao mesmo tempo, isso te motiva muito a correr atrás. A motivação também é fundamental. Os colaboradores precisam mesmo ser desafiados e reconhecidos. Mas se antes havia uma espécie de idealização do workaholic, que trabalha demais, hoje o foco parece ser outro. Eu estou buscando um equilíbrio, porque eu acho que se tu não está legal nas outras áreas da tua vida, emocionalmente, a saúde, a família, eu acho que tu não consegue dar o teu melhor no teu trabalho. Então, eu realmente acho que o equilíbrio é tudo. Resta saber como as empresas vão se adaptar às novas demandas que estão ganhando força no mercado de trabalho. Quando o mundo muda, a sociedade muda, as pessoas mudam e, consequentemente, as empresas também têm que mudar. E para quem está de olho para estudar no Colégio de Aplicação da URGS, já está disponível no site o edital das inscrições. Para concorrer a 20 vagas no primeiro ano, a criança precisa ter seis anos completos até 31 de março de 2023. Já para o sexto ano do ensino fundamental, são 30 vagas. O prazo acaba no dia 4 de novembro. E o Governo do Estado anunciou nesta tarde a antecipação do 13º salário dos servidores públicos. O pagamento da primeira parcela vai ocorrer no dia 31 de outubro, junto à Folha do Mês. Já a segunda parcela vai ser paga no dia 30 de novembro. A previsão do Executivo é que o benefício antecipado injete R$ 1,5 bilhão na economia do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo, a agenda cultural e uma matéria especial sobre as pioneiras do futebol. São 6 horas e 45 minutos, aqui no Alto do Morro Santa Tereza, tempo levemente coberto e temperatura estável na casa dos 19 graus. Voltamos para falar de mais um caso de racismo, desta vez em um show na capital. Relatos de ataques racistas durante uma apresentação do cantor Seu Jorge na última sexta-feira estão sendo investigados. Segundo a Polícia Civil, um vídeo em que parte da plateia aparece chamando o artista de macaco já está sendo analisado pela Delegacia de Combate à Intolerância. O show ocorreu no ginásio do Grêmio Náutico União. Em nota, o clube afirma que repudia qualquer tipo de discriminação, que está apurando os fatos e que os envolvidos serão responsabilizados. Lamentável, né, que o racismo seja sempre punido. Agora a previsão do tempo. A instabilidade vai predominar na maior parte do Estado nesta terça-feira. Confira no mapa. Pancadas de chuva podem ocorrer em quase todas as áreas. As exceções ficam por conta da fronteira com a Argentina e a região noroeste, onde o dia será parcialmente nublado. Com a umidade, as temperaturas não terão variação significativa e tendem a ficar amenas. Em Porto Alegre, os termômetros sobem dos 17 para os 23 graus. Oscilação entre 15 e 20 em Caxias do Sul. Mínima de 14, máxima de 21 graus em Santiago. Agora vamos com a cultura, pois a semana está cheia de atrações. Confira a nossa agenda cultural. Oli Júnior se apresenta com os tocaios no Insano Pub nesta terça-feira, às 9 da noite. No repertório, além de composições próprias, releituras de canções de Vitor Ramil, Ney Lisboa e Bob Dylan, entre outros. Mais informações pelo telefone em seu vídeo. Juliano Guerra e Thaís Prado fazem o show do Sarau Elétrico no Bar Ocidente, também amanhã, às 9 da noite. A dupla mostra um pouco do trabalho em estilo pop. Ingressos antecipados a 30 reais pelo Pix em sua tela. O grupo de percussão Vida com Arte é a atração no Projeto Évora, no Foia Nobre do Teatro São Pedro, na quarta-feira, ao meio-dia e 30. O conjunto, formado por jovens entre 6 e 15 anos, vai aproximar o público ao universo da percussão. Mais informações no site do teatro. Maia Garcia estará no Shopping Passeio, quarta-feira, às 8 da noite. A cantora vai interpretar sucessos do pop nacional e internacional. O passeio fica no bairro Tristeza e o endereço aparece no seu vídeo. O compositor e músico Gustavo Kramer sobe ao palco no foie do Teatro São Pedro, na quinta-feira, às 6 e meia da noite. No repertório, músicas e instrumentais do primeiro disco do artista, Artesã. Seu estilo mistura jazz brasileiro e folclore. Outras informações no site do teatro. A poeta e performer carioca Maria Rezende e a gaúcha Pretamina vão se apresentar no Teatro do Sesc, na quinta-feira, às 8 da noite. O evento faz parte do circuito Ato de Artes Cênicas, promovido pelo Instituto Ling e a Secretaria Estadual da Cultura. Maria traz Mulher Multidão. Mina, o fim do silêncio e o eco do incômodo. Outras informações no site da tela. No momento em que eu fui me colocando como artista, encontrando a fala, a poesia, eu comecei a... A orquestra jovem do Rio Grande do Sul está selecionando novos integrantes. As informações podem ser acessadas no site que aparece no seu vídeo. O prazo de inscrição vai até 10 de novembro. Para concorrer, é preciso ter até 14 anos de idade, renda familiar até 3 salários mínimos e estar matriculado em escola pública. A instituição garante formação musical gratuita. E acaba de ser lançado em Porto Alegre um livro que conta a história de sete jogadoras pioneiras no futebol brasileiro. A gente vai falar sobre a participação das brasileiras na Copa do Mundo de 1991. Você confere agora na reportagem da Dalva Bavaresco. Em um tempo em que futebol não era considerado coisa de mulher, elas encararam o preconceito. Quando nós fazíamos os jogos, nós éramos chamadas de mulher-homem, na época que a mulher tinha que ficar na frente do fogão. O preconceito já vinha de casa. Minha família já não deixava eu jogar futebol. Diziam várias coisas, que a mulher não podia jogar bola, a mulher tinha que ficar em casa fazendo comida. O esporte chegou a ser proibido para as mulheres no Brasil. Em 1941 tem um decreto que proíbe que as federações e confederações consigam organizar eventos. Então a modalidade foi, digamos assim, impedida para elas por 40 anos. Esse decreto cai para o TR em 79 e só em 1983 que o futebol de mulheres é regulamentado. Algumas foram presas para jogar futebol, isso a gente não conhece. Mesmo assim, algumas guerreiras resistiram e fizeram história escrevendo os primeiros capítulos do futebol feminino brasileiro. Agora, elas contam essa experiência no livro Futebol e Mulheres, Sete Histórias Pioneiras. O livro apresenta uma pequena biografia de sete jogadoras que foram pioneiras do futebol feminino no Brasil. Elas vestiram a camisa amarelinha na primeira edição da Copa do Mundo em 1991 na China e também na primeira edição das Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos em 1996. E a gente fez também uma reconstrução, digamos assim, da história da modalidade. Falando da proibição, quando começaram os campeonatos, os próprios Jogos Olímpicos, quais foram as edições, os países que ganharam. É quase um mal-manac, digamos assim, trazendo muito breve a história do futebol de mulheres no nosso país. Na primeira Copa do Mundo feminina, nada de medalha para o futebol do Brasil, que caiu ainda na fase de grupos. Mas isso não diminuiu o sentimento de conquista por participar do evento. Marisa, ex-zagueira e primeira capitã da seleção feminina, lembra bem da alegria ao ser convocada. Quando eu fui convocada, minha família então em si soltou fogos quando chegou em casa, entendeu? Porque com tanta dificuldade que passamos, a gente superar tudo e chegar a uma seleção brasileira, uma vitória muito grande. Gratidão por ter representado o nosso país, porque a estrutura a gente não tinha. A dificuldade foram muitas, principalmente de 70, 80, a qual nós, para chegarmos no clube mesmo, a gente treinava com a nossa roupa, a gente treinava descalça, a gente não tinha estrutura. O uniforme era do time masculino e a ajuda de custo irrisória. Para garantir as refeições, as jogadoras tentaram embarcar para o Mundial levando alimentos, mas não autorizaram. No fim, faltou dinheiro até para a comida. Tinha muita menina que estava desnutrida, então sem essa alimentação. Não tem como a gente não lembrar, não tem como a gente não lembrar que a CBF daquela época não ajudou a gente. E a gente se estruturou, cada uma na sua garra, na sua vontade, no amor pela camisa. Para mim o futebol representa uma vitória, uma conquista. Cheguei a uma seleção brasileira, representei o meu país e tenho orgulho disso. Na matéria de amanhã, a gente conta como foi a participação da seleção brasileira feminina nas primeiras Olimpíadas. E como aos poucos, as jogadoras vêm conquistando mais reconhecimento e oportunidades no mundo do futebol. E a gente segue falando de futebol feminino, para falar do gauchão. Os resultados de ontem definiram os confrontos das semifinais da competição. No estádio Vieirão, em Gravataí, as meninas do Grêmio golearam o Juventude por 6 a 0 e garantiram a primeira colocação no hexagonal da segunda fase do gauchão feminino. As tricolores marcaram dois gols no primeiro tempo e outros quatro após o intervalo. No mata-mata, das semifinais, já no próximo domingo, o time de Patrícia Guzmão vai encarar o quarto classificado Elite no estádio Bertoldo Christemann, em Injuí. Já as esmeraldas do Juventude, até ontem, victas no campeonato, vão duelar com o Internacional. A partida de ida também acontece no dia 23 de outubro, em Caxias do Sul, em local ainda por definir. As coloradas acabaram o hexagonal na segunda posição. Na última rodada, as alvirubras aplicaram 14 a 0 nas meninas do Oriente. Já o Elite assegurou presença na semifinal, ao bater em casa o Flamengo de São Pedro por 2 a 1. Na Liga Nacional de Futsal, dois times gaúchos disputaram as quartas de final da competição neste fim de semana. Pelo caminho, ficou a CBF, mas o Atlântico segue vivo na briga pelo título. Com o caldeirão lotado, o galo erechinense encarou o Minas e garantiu a classificação para as semifinais nos últimos segundos da prorrogação. No tempo normal, o Atlântico precisava vencer e ganhou por 3 a 2. No tempo extra, agora necessitando apenas de um empate, o sofrimento só acabou quando a Chape, com apenas 4 segundos no relógio, deixou tudo igual no placar. Nas semifinais, a equipe gaúcha vai pegar o vencedor do duelo entre Cascavel e Pato, que acontece hoje à noite. Momentos emocionantes também não faltaram em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Mas o desfecho não foi feliz para a CBF, eliminada da Liga Nacional após o empate a dois gols com o Jaraguá. A gente encerra com a Thaís Prado. O Redação TV volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Sem ela o relógio não me acordaria. Nem o sol daria bom dia. O espelho, espelho meu não perguntaria. Quando me visse aflita. E nem lhe ocorreria dizer. É ela que faz com que o copo segure o café enquanto eu penso e venço a preguiça que um dia me domou.